Vou testar pra vocês essa base aqui, que eu vi muito... Muitas, muitas atrocidades sobre essa base na internet. Então decidi trazer pra vocês, porque vocês sabem que eu trabalho com verdades, né? Primeiras impressões, hein? Gosto de blogueira. Para de gritar aí, satanás! Eu paguei nem cinco reais nessa base. O emblema da base é o próprio plástico, ó. Se você tira o plástico, você tira a marca da base, ó. As pessoas querem exigir cobertura e qualidade numa base de cinco. Não, peraí que eu falei errado. Exigir qualidade de duzentos num preço de cinco. E tá errado, né? Meu Deus, ela explode. Ela explode! A base em si, ela não vem com lacre de proteção, tá? Isso daqui, isso é um visa descobre, meu amor. Ó. Mistura, ótima. Ai, vou aplicar um lado com o pincel e um lado com a espalha. Não, porque eu não uso com o pincel. Vou aplicar com o pincel pra quê? Se eu não uso. Aqui, ó. Vamos aplicar aqui. Sem hidratar. Gente, lembrando. Minha pele está sem hidratar, sem limpar, sem nada. Estava gravando transições de vídeo e vim testar pra vocês. Mas será que ela promete alguma coisa? Tipo, seca, a prova da água. Acho que não promete, não, gente. Mas também, uma base de cinco reais, a gente vai exigir o quê? Não dá pra exigir, né, amor? Só usa quietinha no teu canto, tá bom? Meu Deus. Achei a cobertura de BB Queen. Não é pra minha pegada? Não é pra minha pegada. É pra uma pegada de quem gosta de uma base mais leve. Não sei se ela oxida. Vamos deixar aqui secar um pouquinho no rosto, tá? E aí, a gente vai ver se ela oxida. Mas eu acho que pelo fundo dela ser rosado, eu acho que ela não vai oxidar por um fundo ruim. O pote, achei bem ok. Bem ok. Tipo, ok dos... Vamos ver se ela constrói camadas. Ó, gente. Ela constrói uma camadinha, tá? Constrói. Não tô tendo problema. Mas tipo, uma boa parte das blogueiras que testam produto, elas estão mais preocupadas em falar mal do produto do que testar realmente o produto em si. E assim, gente, não é uma base pra mim. Não é uma base pra mim. Ela oxidou muito menos que a base da Poderosa. Muito menos. Pra quem gosta de uma cobertura mais leve, essa base é incrível. Preço incrível. Embalagem não, tá? Embalagem não. Não, não vem nem selada a embalagem. Quer dizer que se a Unvisa descobre um negócio desse, não vem nem selada. Se a Portola explode. Ah, sai fora. Ela tem cheirinho de perfume, daqueles perfumes Cuba que a gente compra nove, nove por cinquenta no São Tamaro, na 25 de março. Cheira muito mais gostosinho. Kayak, Kayak Aventura. Mas é sobre isso. Esse foi o resultado da nossa base de cinco reais. A embalagem foi embora. E é isso, irmãs. Teste feito. Minha nota é seis de dez. Cinco de dez. Seis de dez. Seis de dez. Minha nota pra essa base. Beijo. Minha nota é seis de dez. Minha nota é seis de dez.